Música Depois de tudo o que nós vivemos Tudo foi como um vento Esse teu povo e esse um motel a música É o que fez acabar a nossa relação Tu sabes bem que eu nunca vou deixar de fazer Aquilo que eu sempre amei em toda a minha vida Te desejo amor, eu te quero, volta pra mim Eu te abenço, sei que bem, eu não mereço sem ter Minha querida 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 Estou decepcionado contigo, baby Porque tu passaste, me deixaste na amargura Por causa de fazer música Hoje a desistão te dou atenção Mas tem que lutar pra pôr pão Isto é traição De coração Eu não canto em vão Minha paixão Minha inspiração Quero ficar sem solidão Se você quer assim Fugindo de mim Eu espero que tu sejas feliz Minha paixão Minha paixão Eu espero que tu me dê de mim Mais amargura R! 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 R... R! 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 R!杯! R! 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 R. R. R$ R$ R! R$ R! Já não suporto esta dor De perder meu amor Eu te peço o favor Volta pre-me tivo ainda Criando promeduo te dar mais valor Legenda por Sônia Ruberti